Colegas vereadores, público, prensa presente, professores presentes na Casa do Leite, eu venho a essa tribuna hoje, feliz de saber que o prefeito estacionou a lei de minha autoria que autoriza o estacionamento nas vagas do município dos horários fora do expediente e ficava reservada autoridade e órgãos públicos e outras empresas como o Banco que ficariam vagas nesse horário e os munícipes não podiam usar o estacionamento que teriam o carro multado ou revocado. Então foi estacionada a lei, feito por mim, que gerou a lei 2621 que nos autoriza, fora do horário de expediente, qualquer cidadão maricaiense a estacionar seus veículos para suas eventuais movimentações de banco, ou ir na praça comer uma pista e poder deixar seus carros estacionados nos locais de vácuo que ficariam ociosos ou então seriam multado ou revocado. Para mim é satisfatório isso. Agradeço também a que os vereadores que votaram favoráveis, junto comigo, entendendo da necessidade do nosso município a qual estacionamento nós temos com crescimento de nossa cidade, a uma das dificuldades que nós temos aqui para, às vezes, fazer um simples movimentação de banco, como, às vezes, hoje, domingo, você não poder estacionar na frente do banco para fazer uma movimentação bancária. Isso, para mim, eu achava um absurdo. Fico feliz de poder ter contribuído com a sociedade de maricá e poder dar melhor qualidade de vida, com a melhor qualidade também de vida para os turistas que vêm na nossa cidade, que, às vezes, me mandam um lugar para ir no centro aqui, para ir na pista ou então para curtir um pouquinho da nossa cidade. E, às vezes, quando voltavam, o seu carro estava revocado porque estava na frente do banco ou que estava na frente de qualquer equipação pública ou privada que se dizia dona daquele espaço. Então, nos horários que não estão em funcionamento, eu acho que nada melhor do que dar condição e qualidade de vida para o nosso povo. Muito obrigado.